Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje galera, é aquele dia que a gente tanto anseia aqui no canal. É hora de conhecer os 10 melhores jogos de corrida de 2019 definitivamente, tá galera? Afinal de contas, estamos aí na jornada final desse ano e podemos então finalizar a lista de velocidade de 2019 aqui no canal. Então ó, já fica ligado, porque o vídeo só tá começando. Pra começar essa lista maravilhosa, eu preciso falar de grid, hein galera? Que jogo louco, cara. Nossa, pra quem não pôde presenciar essa obra de art, eu trouxe diversas gameplays aqui no canal. E aconselho bastante que você clica no cartão pra dar uma conferida. O jogo conta com um visual incrível e um sistema Nemesis que se você ficar batendo com frequência no seu adversário, ele fica agressivo e vai fazer de tudo pra tirar você da pista. Grid é um jogo de corrida de circuito fechado que foi lançado no dia 11 de outubro desse ano pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Chegou aquele grande momento da gente falar de tandem, velocidade e perseguições frenéticas com o Need for Speed Hit. Pois é, jovens, o Need for Speed mais ambicioso da atualidade. Desde Underground 2 e Most Wanted, mostra que Need for Speed está mais vivo do que nunca. Se você não conhece o antes de comprar aqui do canal, eu aconselho você a assistir, né, sobre Need for Speed Hit. E lá, galera, a gente fica por dentro de absolutamente tudo sobre o jogo. Corre aí no cartão então e já clica pra ficar antenado. Need for Speed Hit chega no Xbox One, no Playstation 4 e no PC no dia 8 de novembro de 2019. Pra quem tem acesso premium na Ordem, pode jogar o game a partir do dia 5 de novembro. Quando o assunto é simulador de corrida realista, é quase óbvio que o Assetto Corsa Competizione vem na sua cabeça. Afinal de contas, o game oferece a experiência mais complexa e realista já existente. O Competizione é o título mais novo e ambicioso do Assetto Corsa, tá, galera? E ele conta com Ferraris, Lamborghinis e McLaren todas renderizadas pra parecerem aí o mais realista possível. Além disso, galera, o jogo tem uma lista de pilotos, equipes, carros e circuitos oficiais utilizando o Unreal Engine 4, tá? Que resulta aí em um visual deslumbrante, além de condições climáticas fotorrealistas. Se você é exigente na hora de escolher um simulador de corrida, é certeza que você pensa em Assetto Corsa Competizione. O game foi lançado no dia 29 de maio desse ano exclusivamente pra PC. Já faz um tempo desde que o aclamado e tão aguardado GTR 3 fosse anunciado, a Sinbin, que é a empresa por trás do jogo, prometeu ainda que o jogo chegasse em 2019. E como é que a gente tá, né, jovens? Muito ansioso, né, não? Pois é, galera, GTR 3 promete climas dinâmicos e uma variedade de carros insana. Além aí, né, de uma coisa bacana, é que recentemente a empresa publicou no Twitter algumas imagens de um Porsche, né, no que parece ser o circuito de Nürburgring, e uma outra imagem de um Bentley Continental GT3, que parece correr em uma pista lindamente detalhada e molhada. Enfim, galera, eu sinceramente não acredito muito que o jogo chegue em 2019, tá? Afinal de contas, a gente já tá no penúltimo mês do ano, mais de uma coisa eu sei, galera. GTR 3 tá prometendo demais, tá? Lembrando que a Sinbin promete trazer o game no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC. O próximo game da lista é o Fórmula 1 2019, galera. É um simulador aí de Fórmula 1 impecável, que pode ser explorado não só dentro das pistas, como também fora dela. Pois é, galera, o game conta aí com um gerenciamento de corridas bastante imersivo, e apresenta todas as equipes oficiais da Fórmula 1 da temporada 2019, tá? Que inclui aí 21 circuitos. O jogador pode experimentar um novo modo carreira, que leva ele a construir uma reputação e competir com outros rivais. E se você tá procurando uma experiência imersiva, galera, o F1 2019 oferece melhorias como efeitos de iluminação refinados e carros oficiais da marca Fórmula 1, que aproxima você de uma simulação magnífica. O Fórmula 1 2019 foi lançado não só no PC, galera, mas também no PlayStation 4 e no PC no dia 28 de junho de 2019. Se você é fã de simulador de caminhão, mas infelizmente não tinha um PC pra jogar o Eurotruck Simulator, agora você não pode reclamar, hein? Truck Driver é o mais novo simulador de caminhões, que na moral, galera, que jogo da hora! E sinceramente não tem tanta diferença de Eurotruck de jeito nenhum, tá? Aqui tem aquelas coisas, né? Arrumar um trampo, juntar uma grana e comprar o nosso caminhão pra poder rebocar trabalhos e ganhar mais grana ainda. E a melhor parte, galera, é poder customizar o nosso trucão pra deixar ele do jeito que a gente gosta. O sistema de fadiga também tá presente no Truck Driver e uma coisa legal, galera, é que aqui a gente pode fazer amizades com outros personagens e ganhar reputação, né? Pra ser reconhecido, além de forjar um elo de amizade. Truck Driver é um game que chega não só no PC, mas também no Xbox One e no PlayStation 4 no dia 11 de novembro de 2019. O Nitro Fueled mergulha de cabeça na nostalgia com uma lista de pilotos e pistas memoráveis do Crash Team Racing original, cada um completamente refeito pros consoles atuais. Em termos de jogabilidade, galera, o Nitro Fueled permanece fiel ao original enquanto ostenta aí, né, alguns novos recursos opcionais pra jogadores iniciantes como o medidor aí de impulso mais legível e a capacidade de alternar entre os pilotos durante o modo história. Crash Team Racing Nitro Fueled foi lançado no dia 20 de junho de 2019 no Xbox One, no PlayStation 4 e no Nintendo Switch. Falando em jogos ambiciosos e incríveis, é claro que a gente tem que citar KartCraft, galera, que por sinal é o jogo de kart mais bonito e detalhado de todos os tempos. E uma das coisas mais incríveis, além da física e do visual do jogo, é o modo de customização que é totalmente complexo e bastante diversificado. Aqui a gente pode customizar desde pastilhas de freio até a regulagem e troca de peças do carburador. Pois é, jovens, o negócio é bem insano. E uma coisa bastante bacana do game é que ele tem atualizações frequentes, né, adicionando sempre novidades incríveis à jogabilidade e à física do jogo. KartCraft, galera, era um jogo que podia ser jogado somente no PC, mas, né, vai chegar no Xbox One e no PlayStation 4 em breve, jovens. No caso do PC, ele foi lançado em novembro de 2018 e promete chegar no final de 2019 agora para os consoles. O que é isso? No dia 26 de fevereiro desse ano, a gente conheceu um dos jogos de Rally mais ambiciosos do mundo. Third Rally 2.0 é totalmente focado no Rally e no Rally Cross. Aqui a gente compete em eventos de tempo programado, né, em condições climáticas variadas. E se você não sabe, uma coisa bastante imersiva no game, galera, é que o seu carro vai agir perfeitamente conforme a condição climática, tá? Questões como aí nível de aderência, que faz aí com que a gente seja sutil na hora de executar alguma manobra. Third Rally 2.0 é um game que conta aí com 50 carros e uma coisa incrível do game também é que, tipo assim, ó, quanto mais a chuva cai, mais o vidro embaça, mais difícil fica a sua visibilidade. E o pior, galera, o terreno se degrada, a lama se acumula e algumas superfícies da estrada começam a deslocar e quebrar. É, o negócio é bem complexo. E, galera, Third Rally 2.0 foi lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC. Com uma simulação complexa e totalmente autêntica, WRC traz um novo sistema de física para todas as superfícies. O modo carreira é completamente remodulado, climas dinâmicos e 50 equipes. Além disso, o game conta aí com 14 países, 100 pistas e desafios semanais para você alcançar, né, e bater todos os seus limites nesse simulador de Rally incrível que é o WRC. Se você é fã de jogos de Rally, sem dúvidas, WRC é uma ótima escolha de 2019, hein, galera? O game foi lançado no Xbox One, no Playstation 4 e no Nintendo Switch no dia 5 de setembro desse ano, tá? Além disso, o game também saiu para PC. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido essa lista, porque fala sério, hein, ela tá insana. Lembrando que temos jogos incríveis também, como Forza Horizon 4, Sonic Team Racing e NASCAR 4 Hit, que apesar, né, de alguns deles não serem lançados em 2019, são ótimas opções de corrida para a gente curtir esse ano. E galera, vocês estão ligados, né, se tiver alguma recomendação sobre bons jogos de corrida, é só deixar aqui nos comentários para compartilhar com a gente, tá? E claro, se gostou do vídeo, já deixa aquele likezão grandioso que ajuda no crescimento do canal. Quer ficar antenado sobre todos os tipos de vídeo e principalmente sobre top 10 aqui no canal? Então já se inscreve e o principal, ativa o sininho para você sempre ser notificado em primeira mão sempre que eu trouxer novos vídeos. Um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva para todos nós. Um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana produtiva para todos nós. E aí